O corpo de um homem de 47 anos foi encontrado num açude em Muriaé, na zona da Mata Mineira. A repórter Michelle Pacheco tem as informações pra gente. Michelle Pacheco, boa tarde pra você. Boa tarde, Tibé. Boa tarde a todos. O homem de 47 anos foi encontrado morto dentro de um tanque de criação de peixes, numa fazenda na zona rural de Muriaé. Os funcionários do local viram o corpo boiando e chamaram os bombeiros. Fomos acionados através da SOU do 47, que o senhor havia ligado pra lá, relatando que havia um corpo boiando em um açude. Mediante os fatos, a guarnição do corpo de bombeiros, deslocou aqui pro local, pro referido local, e após essa análise de situação, e após a liberação da perícia, o corpo de Muriaéé efetuou a retirada do corpo e do açude. Lafayette Klein Pinto não tinha sinais de violência pelo corpo e era do Rio de Janeiro. Ele havia sido visto recentemente andando pelas ruas, aparentando estar bastante debilitado e dependia da boa vontade de pessoas para comer. Os documentos de Lafayette foram encontrados no mato. A polícia vai investigar a causa da morte. Michele Pacheco para o Balanço Geral.